Ok, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula da disciplina de princípios de contagem da licenciatura de matemática AD da UFPE. Então, hoje a gente vai falar sobre o binômio de Newton. Na semana passada eu coloquei alguns vídeos lá no AVA, falando sobre o triângulo de Pascal, sobre números binomiais. Tudo isso chegar no teorema binomial, que diz como que a gente faz para expandir o binômio de Newton em termos dos números binomiais. O que a gente viu lá naqueles vídeos foi que a expansão de A mais B elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que soma de k indo de zero até n, de número binomial de n sobre k, certo? São esses coeficientes que aparecem nos termos do binômio. vezes A elevado a n menos k, vezes B elevado a k. Ou seja, em outras palavras, quando a gente expande esse termo, a gente fica com algo assim. Quando o k é zero, a gente fica com A elevado a n menos zero, binomial de n sobre zero. Então, fica 1 ali na frente. Aqui na frente fica 1. Aqui fica B elevado a zero, que é 1. Então, fica só A elevado a n. segundo termo, mas quando o k é 1, aí fica binomial de n sobre 1, que é n, mas eu vou representar assim mesmo, vezes A elevado a n menos o k, que agora é 1. Então, fica A elevado a n menos 1 vezes B elevado a k. O k agora é 1. E assim por diante. O meu termo seguinte vai ser binomial de n sobre 2 vezes A elevado a n menos 2 vezes B elevado a 2 e assim sucessivamente até eu chegar no último termo, que vai ser simplesmente B elevado a n. Então, o que acontece aí? Você repara que em todos os termos eu vou ter alguma potência de A e alguma potência de B. nos termos em que a potência de B ou de A não aparece porque o expoente é zero. E, em geral, o expoente do A vai sempre diminuindo de 1 em 1, de n no meu termo inicial até zero no último. E o do B vai ser ao contrário. Ele começa em zero com o seu expoente no primeiro termo e vai até n no último termo. Então, são n mais 1 termos sempre na expansão do binômio. Quando eu faço A mais B elevado a 2, tem A ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais B ao quadrado. E com 3 termos, né? O que a gente está vendo aqui é que isso vale em geral. Se eu tenho a expansão de A mais B elevado a n, fica um n mais 1. Elementos sempre aparecendo aí na expansão. Certo? E os coeficientes dos termos do binômio são os números binomiais, tá? Com o numerador sempre igual a n, que é o expoente lá do A mais B. Embaixo vai aumentando de zero até n no final, nos denominadores. Então, nos vídeos que eu botei semana passada, está explicado isso, está demonstrado. O teorema binomial, inclusive, é por indução. Hoje vamos fazer alguns exercícios envolvendo ele. Então, vê só. Determine qual é o termo central do desenvolvimento de x ao quadrado menos 1 sobre x elevado a 8. Não é exatamente um binômio porque não é A mais B elevado a n, né? Tem x até dividindo. Mas tem problema não. Você pode pensar que o x ao quadrado que aparece aqui, que seria um A, tá certo? E que esse menos 1 sobre x é que seria o B. Então, o meu A seria x ao quadrado e o meu B seria menos 1 sobre x. E aí eu faço a expansão normalmente. Certo? Lembra que eu disse que se eu tenho o expoente n aqui, a expansão tem n mais 1 termos. Então, se aqui o n é 8, a expansão tem 9 elementos, tá certo? E aí, se o número de termos que tem é ímpar, então tem um termo que fica no meio. Tem 4 antes, 4 depois e o termo de ordem 5 é o termo que está bem no meio, tá certo? Então, sempre que eu tenho alguma quantidade ímpar de termos, ou seja, se o expoente do binômio for par, vai ter um termo que vai ficar no meio, que a gente chama esse termo central, tá certo? Então, aqui como é elevado a 8, tem 9 termos, o termo central vai ser o quinto termo, tá certo? O termo central aqui é o quinto termo. Então, o termo central é o quinto termo. Então, só para a gente determinar, né? Porque, vê, aqui em cima, no canto superior direito, a gente pode pensar que o primeiro termo é o termo com k igual a zero, o segundo termo é o termo com k igual a 1, o terceiro termo é o termo com k igual a 2, e assim por diante, tá? Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e assim por diante. Então, repara que o termo de ordens 5, o meu quinto termo, vai ser quando k for igual a o quê? A 4, não é isso? Então, eu tenho que determinar aí qual é o termo do binômio quando k é igual a 4. É isso. Até aqui, vocês entenderam? Ou não? Alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo ou não, né? Está dando para entender, professor. Pronto, beleza. O quinto termo, ele aparece quando k for igual a A4. Então, eu venho aqui nessa expressão e substituo todas as coisas que a gente tem. O quinto termo, que é o termo central aqui, vai ser quem? Vai ser binomial de n, quem é que é n aqui? n é 8, sobre o k no quinto termo, que é 4, é sempre 1 a menos, vezes A elevado a n menos k, quem é que é A? x ao quadrado, então x ao quadrado elevado a n menos k, então elevado a 8 menos 4, vezes o B, que é menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, elevado a k, que é 4. Então, o termo é esse aí. Basta, então, agora só a gente fazer as simplificações e calcular quem é aquele binomial. Está ok? Então, inicialmente, quem que é aquele número binomial que aparece ali? Então, binomial de 8 sobre 4 é a mesma coisa que combinação de 8, escolhendo 4. Então, como é que a gente faz? Fatorial de 4, aqui embaixo, e em cima, reduz o 8 o número de vezes que eu reduzi embaixo. Certo? Então, 4 vezes... Vamos fazer assim. Esses dois aqui, da 6, significa 4, significa... Parece que é um assunto dentro do outro. Oi? Parece que é um assunto dentro do outro. É um assunto dentro do outro? Uhum. É. É que o assunto, ele vai acumulando, tá? Quando a gente chegar na parte de probabilidades, de novo, vai precisar falar sobre combinatória. Você também, tá? Vai ter algumas questões de probabilidade que vão envolver problemas de combinatória. Então, precisa lembrar das coisas que a gente viu antes. Então, aqui dá o quê? 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7 dá igual a 70. Então, ficamos com 70 vezes... x elevado a 2 elevado a 4. Então, repete a base e a gente multiplica os expoentes, né? 2 vezes 4 dá 8. E menos 1 sobre x elevado a 4. Esse menos daqui da frente fica... menos 1 elevado a 4 dá 1, né? Vezes 1 sobre x à 4. Aí, x à oitava com x à 4 repete a base e a gente vai ter que subtrair os expoentes, aí fica x à 4. Tá? Então, o termo central, que aqui, no caso, é o quinto termo, é 70 vezes x à 4. Alguém tem alguma pergunta aqui? Certo, beleza, né? Aqui é um assunto que é mais... de ficar... ficar fazendo conta mesmo. Não tem... não tem tantas sacadas mais mirabolantes como alguns dos outros tinham, não, tá? Foi? Os supores da vida. Ô, professor, esse assunto é mais extenso do que aquele outro, né? Por exemplo, de contagem, né? Esse, professor? É genildo. Esse assunto é o quê? Ele é mais extenso, né? Ele é um pouco mais complicado, né? Isso que eu tô achando. Depende do ponto de vista. Eu acho o outro mais difícil, porque... Esse daqui não tem muita coisa que possa variar, não. Você só precisa... O que você precisa raciocinar para resolver é menos do que nos outros lá. Lá, cada problema pode ser uma história diferente. Você tem uma interpretação diferente do problema, às vezes. Aqui é uma coisa que é mais computacional mesmo. Então, na minha opinião, é mais... Talvez seja mais trabalhoso de fazer, mas é mais fácil. Porque você não precisa ter nenhuma ideia da volante para resolver a maioria das vezes, tá? É, porque assim, o que o senhor tá dizendo, eu acho assim, eu acho ele um pouco mais extensa que o senhor tá dizendo, né? Realmente, é por isso que se torna, assim. Mas tá bom, dá para entender um pouquinho, dá para chegar lá. O negócio é exercitar, né? É, sim. Pode continuar. Vamos para o segundo exercício. Todos esses são da lista que eu coloquei ontem, tá? Agora aqui, eu determine o termo independente de x no desenvolvimento de x² mais 1 sobre x³ elevado a 10. Então, o que é um termo independente de x? É um termo que vai ficar constante, certo? Simplesmente. Então, não iria envolver o x na expressão, certo? Ou seja, como tem x aí no numerador, lá no A, aqui, no caso, o A, quem tá fazendo papel do A é o x², quem tá fazendo papel do B é 1 sobre x³, certo? Então, tem x no numerador e tem x no denominador. Então, é possível que quando a gente fizer aquelas multiplicações lá do binômio, que fica o A elevado a algo vezes o B elevado a algo, que os expoentes se cancelem e não fique nenhuma potência mais de x, tá? Então, esse termo seria independente de x. Ok, então, o que a gente teria aqui, o que a gente precisa fazer aqui, né? Como que são os termos do binômio? Os termos do binômio aí são de que forma? Binomial de n sobre k, tá certo? Então, o n aqui é 10, então fica 10 sobre k no binomial, vezes o A elevado a n menos, é, é, deixa eu escrever aqui, né? Fica binomial de n sobre k, vezes A elevado a n sobre k, vezes B elevado a k. Esse é o termo, é o k mais 1, é o décimo termo do binômio, tá? Porque k mais 1, pelo que a gente tinha observado ainda agora no outro exemplo. O termo inicial era com k igual a zero, o segundo termo era com k igual a 1, o terceiro termo era com k igual a 2. Então, quando o denominador for k, é porque é o, é, já é o termo k mais 1, tá? Então, os termos desse binômio aqui, são o binomial de 10 sobre k, vezes o A, que é x ao quadrado, elevado a 10 menos o k, vezes o B, que é 1 sobre x ao cubo, elevado a k. Então, esses aí são os termos do binômio, tá? Eu tenho, então, que simplificar isso aí, e ver o que é que vai ficar no expoente do x, e ver se existe algum valor de k que faz com que esse expoente dê igual a zero, tá bom? Porque se ficar x elevado a zero, o x vai ser simplificado, né? Porque x elevado a zero é 1. Então, isso aqui vai dar binomial de 10 sobre k, vezes o quê? x ao quadrado elevado a 10 menos k, é uma potência de outra potência, repete a base e multiplica os expoentes, fica x elevado a 20 menos 2 vezes k, e 1 sobre x ao cubo elevado a k, fica 1 elevado a k, que é 1, sobre x ao cubo elevado a k, de novo, potência de potência, repete a base e a gente multiplica os expoentes. Então, fica assim. Aí, agora, juntando esse x daqui do numerador com esse x daqui do denominador, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, repete a base, repete também aquele binomial que tem ali na frente, repete a base, e a gente vai ter que fazer o quê? subtrair os expoentes, né? Então, fica 20 menos 2 vezes k, menos 3k. Então, fica 20 menos 5k. Então, da forma mais simplificada possível, o que eu tenho é isso aí. binomial de 10 sobre k vezes x elevado a 20 menos 5k. Então, para que o termo não dependa de x, o expoente tem que ser zero, que é o que o Tarcísio está dizendo aí no chat, tá? Então, eu tenho que igualar esse expoente aqui a zero. Então, eu faço 20 menos 5k igual a zero. Mesma coisa que 5k igual a 20, que é a mesma coisa que k igual a 4. Ou seja, se o k é igual a 4, é o quinto termo, ele é independente de x, ele não depende de x, não vai aparecer x, no quinto termo da expansão desse binômio. Agora, que termo é esse, né? Então, se eu substituo aqui o k por 4, aí vai dar binomial de 10 sobre 4 vezes x elevado a zero. Então, dá simplesmente o quê? Quanto é que dá binomial de 10 sobre 4? Mesma coisa que combinação de 10, vai escolher 4, né? Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e em cima eu vou reduzindo o 10 até ter o mesmo número de termos que eu tenho embaixo. Simplificando, pronto, 4 vezes 2 dá 8, simplifiquei aqui, pronto, aí 3 com 9 fica 3 em cima, aí juntando agora esses dois aqui dá 21, 21 multiplicado por 10 dá 210. Então, o termo independente de x é 210. Eu tenho que fazer a expansão desses termos do binômio, simplificar eles ao máximo que eu puder para ver se tem algum que o expoente vai dar zero. Aí, o que é que eu faço? Eu vejo qual é o expoente que fica ali, que é aquele 20 menos 5k que apareceu, e igualo esse expoente a zero. Aí, acho qual é o k do termo que não depende de x. Lembrando que a posição do termo, que a ordem do termo é 1 a mais do que o k. Então, se o k tivesse dado 6, seria o sétimo termo que seria independente de x. E aí, depois, pronto, volta e a gente calcula qual que é esse termo. Tá, beleza? Alguma dúvida até aqui? Esse assunto é... dá melhor para entender, porque, tipo, a maioria você resolve na matemática básica, né? Regra de expoente e tudo mais. No final, só tira a combinação de 10, tomada 4 e finalizou, né? Exatamente. Oi, pode falar, Genilo, diga. Ô, professor, eu não sei se... Me desculpe o que eu vou perguntar se até o povo pode estranhar. Eu achei essa questão agora mais fácil que a primeira. Ou é engano meu? Ou eu estou enganado? Não, as duas são parecidas, na minha opinião. Qual que é a diferença? Lá, na outra questão que a gente fez... Deixa eu colocar ela de novo aqui. Por favor, isso. Pronto. Nessa questão, a gente sabia qual era o termo que a gente queria calcular. Porque dizia que era o termo central. Se era o termo central, então a gente primeiro tem que saber qual que é o termo central, né? Lembrando, se tem uma quantidade par de termos, tem termo central, como é que eu acho ele? Eu divido o n por 2 e adiciono 1. É essencialmente isso. Ou então você assina um pouquinho. Tipo, se eu tenho 12... Se o n for 12, certo? Por exemplo, se o n fosse igual a 12. Então, lembra. Se o n é 12, tem 13 termos. Quem que é o termo do meio? Se eu tenho 13 termos, o termo do meio é o 7, né? Tem 6 antes. É. Tem 6 depois. E o 7 está exatamente no meio. Então, se o n for par, a quantidade de termos é ímpar. E aí eu tenho um termo que está exatamente lá na metade do caminho. Então, a gente sabia qual era o termo que queria. Era o termo com k igual a 4. E aí a gente substituiu na fórmula e viu qual era o valor. Então, a gente começou, a gente iniciou. A primeira coisa que a gente fez foi determinar qual que era o k que a gente queria. Na questão 1. Na 2, a princípio, a gente não sabe qual é o k que a gente quer. A gente só sabe que o termo que a gente quer não depende de x. Então, a gente precisa fazer o quê? Montar o termo do binômio simplificar. E agora a gente vê qual é o k que faz com que o expoente do x se anule. Então, na questão 1, no início, a gente sabia qual era o k. Na questão 2, a gente só soube qual era o k já mais para o final, basicamente. Mas está bom, professor. Mas as contas que a gente fez foram jogar nos termos do binômio e fazer alguma simplificação, está certo? Está certo. Mas está bom. Depois eu pego a questão na primeira direita e encaixo também. Mas valeu. Obrigado, viu? Obrigado. O Tarcísio está com a mão levantada. Pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Desculpa o meu atraso aí, por conta do trânsito. Não cheguei aqui. Então, peço perdão, primeiramente. Eu gostaria só de ver essa questão 1 que o professor fez. Deixa eu botar ela em novo aqui. Tá. Tá, pronto. A minha dúvida é só o seguinte. Quando ele falou que, pelo expoente aí que a gente vê, que está na oitava, então, eu gostaria só de saber assim, esse quinto termo, o k seria, deve ser o quinto termo, seria k mais 1 que é igual a 5. Vamos dizer assim. Então, ficou a combinação de 8, 4 a 4, porque, prioricamente, o k seria 4. Como o professor chegou. Porque, assim, eu fiz essa questão, deu uma viajada legal, mas cheguei no resultado. Tive que desenhar toda a pirâmide, entendeu? Então, eu desenhei a pirâmide no lado de Newton, cheguei até o expoente. Então, peguei o termo central, que era 70, por exemplo, entendeu? Mas, assim, se fosse elevado a 20, isso aí ia me dar um trabalho tremendo para eu fazer da forma... Exato. Tu saísse expandindo tudo, né? E visse quem é que ficava no meio, né? É, eu saí fazendo a pirâmide lá, fazendo a somazinha, né? De um tempo para achar o próximo. Enfim, não é até que não dá tanto trabalho, porque foi... Está elevado a 8, mas, por exemplo, se fosse elevado a 20, elevado a 100, entendeu? Então, assim, eu só perdi aí esse raciocínio para chegar no k igual a 4 aí, porque seria k mais 1, que é igual ao quinto tempo, que é o central. Então, a gente... Vê. Lógico, você vê que é 4k. É isso. É isso. Basicamente, é isso. Se a quantidade, se o n for par, certo? Isso é primeiro. A quantidade de termos, a quantidade de parcelas, né? No binômio, na expansão, é n mais 1. Então, é o expoente mais 1. Pronto. Primeira coisa é isso. Segunda coisa. Se n for par, a quantidade de termos é ímpar. A quantidade de parcelas é ímpar. Certo, né? Porque se n é par, a quantidade de parcelas vai ser igual a n mais 1. Então, se é ímpar, tem um que está no meio. Então, se é ímpar, tem um que está no meio. Então, daí tem termo central. E aí, como é que eu faço para saber a quantidade, qual é exatamente o termo que está no meio? Só é a gente fazer o seguinte, se eu tenho 15 termos, está certo? Se eu tenho 15, ou seja, se o n fosse 14. Então, se eu tivesse 15 termos, tem um termo que está no meio. A gente retira ele. Restam 14 termos. Tem 7 antes e 7 depois. Então, o do meio é o oitavo. Você vai entender? Sim, sim. Entendi, sim. Pronto, a ideia é essa. Se fosse 21 termos, vai ter um do meio. Tira o do meio, ficam 20. 10 antes e 10 depois, o do meio é 11. A ideia é essa, sim. Mas só vai ter termo do meio se a quantidade de termos for ímpar. Se a quantidade de termos fosse par, se tivesse 10 termos, tinha 5 antes, 5 depois e no meio não ficou nada. Só tem termo médio, só tem termo central, se a quantidade de termos for ímpar. Então, se o n, se o expoente lá, se ele for o número par. Se o expoente for par, e a quantidade de termos ímpar. Cuidado para não se confundir. Não, é porque eu estava fazendo algumas, estava fazendo algumas questões ontem à noite e aí tinha, por exemplo, achar o quinto termo, por exemplo, o coeficiente de x, enfim, alguma coisa assim. Não o central, sabe? Sim. Aí é só para, não tem que expandir toda a pirâmide. Exato. Exato. Você tem que saber qual que é o k do termo que você quer. Porque aí só é jogar aqui, aqui nessa expressão aqui, que eu estou marcando aqui em cima. Só é marcar aqui. Está certo? Se eu souber o k, eu já sei quem é o n, já sei quem é o a, já sei quem é o b. Se você está olhando o binômio, já sei quem é o n, que está aqui em cima, já sei quem é o a, que é isso, já sei quem é o b, que é isso aqui. Se eu souber quem é o k, eu já sei tudo que eu preciso. Então, a outra observação é essa. É que o k é zero no primeiro termo, o k é um no segundo termo, o k é dois no terceiro termo. Então, a posição do termo é um a mais do que o k. Se eu quiser o décimo termo, vai ser o k igual a nove. Se eu quiser o oitavo termo, vai ser com k igual a sete. E assim sucessivamente. Certo? Entendi. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. De nada? Vamos para mais um. Pronto. Determine o coeficiente de x ao cubo no desenvolvimento de x mais 2 elevado a 20, vezes x ao quadrado menos 1 elevado a 5. A diferença aqui é que isso aqui não é um binômio, não é um binômio exatamente, mas é a multiplicação de dois binômios. Então, eu consigo, eu sei como que eu faço para expandir isso aqui, sei também como é que eu faço para expandir isso. Então, vamos ver. eu estou multiplicando dois binômios e quero achar um termo que fique com o expoente 3, né? Então, se eu multiplico duas potências de x, eu repito a base e somo os expoentes. Certo? Repito a base e somo os expoentes. Então, se eu multiplico duas potências de x e quero que o expoente seja 3, que opções que a gente tem? O expoente de 1 ser igual a 3 e o da outra ser igual a 0, que é o somo e dá 3, tá? O expoente de 1 ser 2 e o da outra ser igual a 1, que é o somo e dá 3 e acabou. Só basta inverter agora. O de uma ser 1 e o da outra ser 2, ou de uma ser 0 e o da outra ficar igual a... a 3, tá? Então, como é que eu vou fazer? Para dar 3 no expoente, vamos fazer assim, vamos chamar esse binômio aqui de A e esse binômio aqui, vamos chamar ele de B. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar de A alguma potência de x e de B alguma. Para dar 3, eu tenho que pegar x³ de A e x⁰ de B, x² de A ou x¹ de B, ou x¹ de A e x² de B, ou x⁰ de A e x³ de B. Ok? Então, eu tenho que ver todas as formas possíveis que eu tenho de obter um expoente 3 na hora que eu multiplicar, calcular esses casos aí embaixo e depois somar tudo. Certo? Quando a gente fizer a expansão aí dos dois e se multiplicasse tudo, ia ter lá nesse A aí, ia ter algum termo que ia ser x³ vezes alguém. No B, teria algum termo que seria x⁰, seria um constante, vezes alguém. Quando eu multiplicasse os dois, daria x³ vezes alguém. No outro embaixo, teria algum termo que seria x¹ no A e x² no B. Quando eu multiplicasse os dois, daria x³ vezes alguém. Quando eu somasse tudo, aí eu juntaria justamente esses quatro casos aí e daria a minha resposta. Certo? Então, eu tenho que ver. primeiro, qual que é o termo com expoente? Vamos começar com o B, está certo? Porque ele vai ser mais difícil um pouquinho, porque já tem o expoente lá dentro, já tem aquele x², mas ele vai diminuir a quantidade de casos que eu vou ter que determinar do A. Então, vamos ver. lá no B, no B, por exemplo, quem que é o termo com x¹? Então, como que é a expansão aí de B? B é um binômio, certo? No B, em que o n vale 5, o A vale x¹, elevado a 2, e o B vale menos 1, tá? Lembra que o binômio que a gente estudou é A mais B elevado a n. Então, esse menos que aparece aqui, ele tem que ser embutido lá no B também. Então, o B maiúsculo aqui, ele vai ser o quê? Somatório de k igual a 0 até 5 de binomial de 5 sobre k vezes o A, que é x², elevado a 5 menos k, vezes o B, que é menos 1, elevado a k. Tá certo? Então, os termos vão dar o quê? Binomial de 5 sobre k vezes x elevado a... Multiplico os expoentes, né? 10 menos 2 vezes k vezes menos 1 elevado a k. Maravilha! Então, dá para o expoente aqui ficar 0. Se eu quiser que o expoente seja 0, então, eu tenho que ter 10 menos 2k igual a 0. Então, k seria quem? 2k seria 10, k seria 5. Se o k é 5, qual que é o termo que aparece? Binomial de 5 sobre 5, x elevado a 0 menos 1 elevado a 5. Até aqui, beleza? Maravilha! Então, binomial de 5 sobre 5 é igual a 1, x elevado a 0 também é 1 e menos 1 elevado a 5 é menos 1 também. Então, isso aqui dá menos 1. O termo de x elevado a 0 no B é menos 1. Agora, com x elevado a 1, vamos ver. Com x elevado a 1. Então, para eu ter x elevado a 1 no B, o expoente do x lá tem que ser 1. Então, eu teria que olhar para 10 menos 2k igual a 1. Ou seja, 2k igual a 9. Então, o k seria 4,5. Só que o k é o inteiro. Então, é impossível isso aqui. No B, não tem nenhum termo em que o expoente de x é 1. Como eu tenho aquele x² ali, x² é elevado a algo. Então, os expoentes do x no B são sempre pares. Está certo? Porque tem x² elevado a algo. Vai ficar x elevado a 2 vezes alguém. 2 vezes alguém é par. Então, no B, os expoentes do x sempre são pares. Então, não tem como ter termo com x elevado a 1 nem com x elevado ao cubo. Está ok? Então, eu já vou riscar aqui. Esse não tem. E esse aqui não tem também. Não tem termo nem com x elevado a 1 nem com x ao cubo. Beleza, né? E com x elevado a 2 agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar o meu expoente 10 menos 2k a 2. Aí vai dar 2k igual a 8, k igual a 4. Aí, se o k é igual a esse valor, o termo vai ser o quê? Binomial de 5 sobre 4, x elevado a 2, né? 10 menos 8, vezes menos 1 elevado a 4. Binomial de 5 sobre 4 é a combinação de 5 para escolher 4, né? S igual a combinação de 5 para escolher 1, que é 5. então fica 5x ao quadrado e menos 1 elevado a 4 é 1. Então, vai ficar 5x ao quadrado. Tá ok? A ideia é não ter que calcular todos os termos, tá? Se eu quisesse calcular todos os termos, eu ia conseguir fazer também, só que no A ali teria 21 termos para a gente calcular, né? Então, ficaria uma coisa gigante. No B ainda nem tanto, porque só seriam 6, né? Mas no A tem muita coisa. Então, o ideal é só ver quais termos que eu preciso calcular para diminuir as contas. Até aqui, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Vamos ver agora como é que fica o A, né? No caso, eu não preciso mais olhar para o x elevado a 2 no A, nem para o x elevado a 0, né? Porque não vai ter como multiplicar eles por ninguém do B, de modo que o expoente final seja 3, porque não tem x nem x³ no B. Então, só tenho que calcular o x³ do A e o x elevado a 1 lado do A também, para a gente finalizar. Beleza? Então, vamos lá. No A, como é que fica? vamos escrever o A aqui embaixo. No A, o n vale 20, o A minúsculo vale x e o B minúsculo vale 2. Então, o A vai ser somatório de k indo de 0 até 20, de binomial de 20 sobre k vezes x elevado a 20 menos k vezes 2 elevado a a k. Então, aqui é mais simples, porque o expoente do x já é mais fácil. Então, se eu quero, por exemplo, que o expoente seja vamos dizer, digamos esse daqui. Se eu quero pegar x³ lá no A, então, o expoente tem que ser 3, né? Então, eu tenho que pegar esse meu expoente aqui, 20 menos k. 20 menos k tem que ser 3. Então, o k vai ser 17. Então, o termo correspondente vai ser o quê? Binomial de 20 sobre 17, certo? x³ vezes 2 elevado a 17. certo? Então, ficou um negócio meio gigante. Mas, tudo bem. Não tem problema, não. Ok? Agora, quanto que é binomial de 20 sobre 17? Binomial de 20 sobre 17, como são binomias complementares, é igual a 20 sobre 3, para ficar mais fácil de a gente calcular, que é a soma dos denominadores é o numerador. Então, isso aqui dá 3 vezes 2 vezes 1, 20 vezes 19 vezes 18. Aqui dá 6, cancela com esse 18, fica 3, aí dá 60 vezes 19 60 vezes 19 dá 60 vezes 20 menos 60, né? 60 vezes 20 é 1.200 dá 1.140. 1.140 vezes, que não faz tanta diferença assim, né? Porque tem esse número gigantesco aqui que, obviamente, eu não vou calcular. Tá certo? Eu não vou determinar quem que é esse que é esse termo gigantesco aí. Certo? Então, a gente vai ter binomial de 20 sobre 17 x ao cubo vezes 2 a 17. Esse é o termo que eu vou acrescentar aqui. Certo? Esse aqui não preciso calcular porque esse não tem. Esse aqui eu também não preciso calcular porque esse não tem. Então, eu preciso calcular quem é que é o termo agora com x elevado a 1. com x elevado a 1, o meu expoente tem que ser 1. Então, vai ficar 20 menos k igual a 1. Então, k é 19. Tá? k aí vai ser 19. Ok? Então, o termo correspondente vai ser binomial de 20 sobre k. Então, binomial de 20 sobre 19 vezes x vezes 2 elevado a 19. Se quiser deixar assim, pode deixar. Sem problema não. vamos lá. Ficar binomial de 20 sobre 19 x 2 elevado a 19. Então, para finalizar aqui a resposta, não tem nem mais espaço direito. A resposta vai ser o quê? como é que eu faço para obter x ao cubo aqui? Nessa multiplicação geral. Ele aparece como? Se eu pego o x ao cubo daqui com o x já zero daqui ou se eu pego o x daqui com o x ao quadrado daqui. Então, eu vou ter aqui menos 1 vezes isso. Vai ficar menos binomial de 20 sobre 17 ou 20 sobre 3, que é a mesma coisa. x ao cubo 2 a 17 mais o x daqui que deu isso vezes o x elevado a 2 daqui que deu isso. Então, ficou mais 5 binomial de 20 sobre 19 que é a mesma coisa que binomial de 20 sobre 1 vezes x vezes x elevado a 2 vezes o x ao cubo vezes 2 a 19 juntando tudo, botando aqui o x ao cubo em evidência, a resposta vai ficar assim. Então, o termo que eu quero que é o justamente que é o coeficiente é esse aqui. É esse aqui. Diz, Júlio, pode falar. Oi, no caso, o motivo... Oi? Espera, depois espera, vai, deixa ele primeiro. Professor, no caso, o motivo de não ter calculado para x elevado a 1, não, para x ao quadrado e x elevado a 0 era porque no binômio B não tinha, era solução. Mas se fosse, seria possível calcular para o binômio A, correto? É, isso. Ah, entendi, entendi. Entendi. Tá bom, obrigado, viu? Para o A, dá para calcular eles, só que não vai ter ninguém no B que se eu multiplicar por eles vai dar x ao cubo, porque o que eu ia precisar não vai aparecer lá, tá? não vai existir lá no B. Mas o A está todo direitinho aí, o problema só está sendo realmente o B. Entendi, tá bom, obrigado. Nada? Marginildo, pode falar. Ô, professor, por favor, repita só essa partinha da resposta que eu me perdi todinho aí, todinho, a mente chegou, mas nesse final da resposta eu fiquei perdido, por favor. Deixa eu escrever aqui, deixa eu acrescentar mais um slide aqui. Eu vou escrever um pouquinho. Imagina que a gente faz o seguinte, que a gente multiplica x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1 por x à quinta mais 7x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais, sei lá, 5x menos é 2. Então, qual o qual é o coeficiente de x ao quadrado? para não ser tão complicado. Certo? Qual o coeficiente de x ao quadrado aí? Eu posso ir multiplicando todo mundo, posso, mas aí eu vou estar calculando muito mais coisa do que a gente precisa, eu só quero saber x ao quadrado. Então, para dar expoente 2 nessa multiplicação, isso só acontece se a gente fizer o quê? esse vezes esse ou esse vezes esse ou esse vezes esse. Está certo? Então, se eu pegar expoente 2 daqui e 0 daqui, se eu pegar expoente 1 daqui e 1 daqui, ou se eu pegar expoente 0 daqui e 2 daqui, só tem como dar expoente 3 na multiplicação se for desse jeito. Vocês entenderam aqui isso? Eu não quero ter que multiplicar todo mundo. Se eu multiplicar tudo, eu vou estar calculando muito mais coisa do que eu preciso. Vou estar calculando tipo x à quarta vezes 7x à quarta. Eu não preciso disso, eu só quero x ao quadrado. Está certo? Então, eu não preciso disso. Então, só vamos ver os termos que eu preciso calcular. Nesse exemplo aqui, no anterior, é... Eu entendi. Eu só quero, assim, onde o senhor botou a resposta, esse quadradinho, só isso aí que eu quero, porque aí eu impedi, por favor. Só isso que eu quero. Certo. Deixa eu terminar de explicar. Certo, vai. Nesse caso aqui, o que a gente queria? A gente queria expoente 3. Então, eu podia ser 3 do primeiro e 0 do segundo no expoente, 2 do primeiro e 1 no segundo, 1 no primeiro e 2 no segundo, 0 do primeiro e 3 do segundo. Estou explicando tudo porque teve gente que escreveu aí no chat que não estava entendendo. Então, estou querendo já recapitular para explicar de novo tudo até chegar na tua dúvida. Então, vê, se eu multiplico aqui, se eu faço esse vezes esse, dá 2 vezes certo, x². Se eu faço esse vezes esse, dá menos 5x². E se eu faço esse vezes esse, dá menos 6x². Então, qual é o coeficiente de x² aí? Vai ser 2 menos 5 menos 6. 2 menos 5 dá menos 3 menos 6 fica menos 9x². Então, deu menos 9. Esse menos 9 veio de onde? Veio de somar os coeficientes dos meus termos parciais. Aqui, quais que eram os meus termos parciais que eu tinha obtido? Era esse termo vezes menos 1 que deu isso aqui e também esse termo vezes vezes isso aqui que juntando já com x³ o termo que multiplica x³ dá o quê? Dá isso aqui. Ó, 5 20 sobre 19 que é igual a 20 sobre 1 vezes 2 a 19. Então, esses termos que estão ali em cima vieram exatamente de onde? vieram de a gente pegar esses termos aqui de baixo certo? Esse aqui que eu apaguei agora multiplicar por esse esse aqui que eu apaguei agora e multiplicar por esse aqui e somar tudo no fim. o certo veio daí. Ok? Certo, só agora. Eu gostei. Muito obrigado. Valeu. Por que eu comecei com o B? Porque o B, o x que aparece lá já tinha expoente 2. Então, quando eu fizesse a sua expansão só ia ter expoentes múltiplos de 2. Então, os expoentes lá o que eu precisaria x² do A e x do B não dá para fazer assim porque não vai ter x simplesmente x no B. x² no A tem mas x sozinho no B não tem. Então, eu não preciso determinar quem é o x² no A porque não vai ter x no B para juntar com ele e dar x³. Com o x elevado a 0 no A mesma coisa. não vai ter ninguém no B não vai ter nenhum x³ no B que junte com o x a 0 do A para dar x³ no final. Por isso que eu não calculei o x² nem o x a 0 no A. Só o x³ e o x elevado a 1. Certo? A resposta aqui deu muito complicada porque eu tinha copiado essa questão do livro do Morgado só que a questão correspondente lá ele pede o expoente de x a... a 20 eu acho uma coisa assim de x a 28 e ia confundir com a questão de cima que é x³. Aí eu misturei uma questão com a outra e dei uma resposta muito complicada. Mas vocês entenderam a ideia, né? Se fosse fazer a questão 5 do Morgado é exatamente a mesma ideia só que o expoente que quer não é x³, é x a 28. Então, você ia ter que ver o total de formas possíveis de juntar algum termo do A com algum termo do B que o expoente desse igual a 28. Lembrando que no A no máximo vai o x até... a... 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 e no B no máximo vai até x² elevado a 5. Então, vai até x a décimo. Então, não vai ter tantas opções, tá? Pronto, agora... Vamos, Tarcísio. Está com a mão levantada aí faz uns 200 anos já. Pode perguntar. Não, professor. É porque, assim, eu vi... eu coloquei agora essa resposta do professor e também deu um número bem, né? 96 milhões e alguns quebrados aí. E aí... o meu deu 149 milhões que eu coloquei aí no chat, né? Porém, assim, eu vi... Qual foi a lógica que eu utilizei? Eu fiz separado esse binômio aí do A e do B, né? Então, eu joguei normal. Quando eu vou calcular o B, o meu K vai dar um número fracionário. E aí não é permitido, então não existe. E aí eu faço somente agora o A. Então, quando eu fiz separado assim, aí foi que eu cheguei a esse valor. Então, esse raciocínio não está certo, né? Teria que fazer todo esse embrólio aí do X de todos os possíveis, né? Não é que ele está errado. Ele está certo. Só que tu está expandindo todo mundo, né? Então, tu está calculando termos que tu não precisava para chegar na resposta. Por exemplo, quando eu coloco no... na formulazinha, vamos dizer assim, no somatório, então, eu vou igualar o meu expoente, então, se for 10 menos 2p, ela é igual a 3, que seria o meu coeficiente aí do X ao cubo. Então, eu estou fazendo somente a parte do X ao cubo, né? É. E esse... E a fórmula do binômio vale para um dos binômios separadamente só, tá? Ela não vale para o produto deles, não. Então, tem que tomar cuidado aí, tá? Então, eu fiz separado. Eu fiz o binômio do A. Então, ok. Aí, eu fiz somente o Trees ao cubo, igualei lá o 20, no caso, 10 menos 2k igual a 3. E quando eu fui fazer o do B, no caso, não tem, porque não deu um número fracionário, não é isso? Então, aí, ou seja, eu não considerei o B, considerei apenas o A. Só que deu o invergente aqui minha resposta comparada com essa resposta aí do professor, né? Mesmo usando esse raciocínio. Então, porque... Eu acho que é porque tu só considerasse, eu acho que só... somente... somente isso aqui, eu acho, né? Isso, isso, exatamente. Então, eu não considerasse que também dava para acontecer isso, né? É, não. Realmente, realmente. Não consideraria essa parte aí, não. Justamente, porque quando você multiplica você multiplica duas coisas assim, você pode ter termos que aparecem com o expoente que você quer, só que multiplicando dois com o expoente menor, né? Que nesses dois aqui. Aí tem que ver todas as formas possíveis de multiplicar as duas potências de modo que dê o expoente que a gente quer. Certo? Entendi. Entendi, sim. Pronto, maravilha. Então, vamos passar agora para a próxima. Para que valores de n o desenvolvimento de 2x² menos 1 sobre x³ elevado a n possui um termo independente de x? Então, mais uma vez, vamos escrever aqui, né? O que é que é isso? Aqui, no caso, o n é n mesmo. O a é 2x² e o b é menos 1 sobre x³. Então, como eu quero um termo que não dependa de x, é parecido com a questão 2. Ô, professor, o a4, o senhor pulou, não vai fazer ela? Número 4. Não, hoje não. Daqui a pouco está finalizando a aula. Talvez não dê tempo de fazer também a última. Mas aí, qualquer coisa, vocês colocam a dúvida lá no lá no fórum, tá? Tá certo, Bruno. Certo, obrigado. Beleza. Aqui vai ficar soma de k igual a 0 até n. Não sei quem é o n agora. Aí, eu vou ter binomial de n sobre k vezes 2x² elevado a n menos k vezes menos 1 sobre x³ elevado a a k. Então, vamos simplificar esse termo geral aqui. Vai ficar binomial de n sobre k vezes o 2 daqui elevado a n menos k. Então, 2 a n menos k. Esse menos aqui, né? Fica menos 1 elevado a k. e o resto que é o que envolve o x. Aí, a gente vai ter o quê? x elevado a 2 elevado a n menos k. E multiplica os expoentes. Aí, vai dar 2n menos 2k. e esse outro x aqui dividindo. Então, fica x elevado a 3 elevado a k. Multiplica também. Fica x elevado a isso aqui. Certo? Então, organizando mais um pouquinho, vai ficar binomial de n sobre k. 2 elevado a n menos k menos 1 elevado a k vezes x elevado a 2n menos 5k. Ok? 2n menos 5k. Então, isso aí é o máximo que eu consigo simplificar esse termo geral desse binômio. Agora, eu quero um termo que não dependa de x. Então, como a gente falou antes já, o expoente tem que ser zero. Então, eu igualo o expoente 2n menos 5k a zero. Aí, vai dar o quê? O n vai ser 5k sobre 2. Beleza? Ou, se quiser, ainda ao contrário, o k que seria o k do termo que não depende de x. Seria 2n sobre 5. só que repara, o k tem que ser inteiro, né? Para que exista um termo que não dependa de x, esse k que a gente achou aí tem que ser inteiro. Então, para que o k seja inteiro, o n tem que fazer o quê? Ele tem que simplificar o 5 que está no denominador, porque o 2 que está lá em cima não vai ser ele que vai fazer isso, né? Então, quem tem que simplificar com aquele 5 que está aí embaixo é o n. O que a gente conclui, então? Que o n tem que ser múltiplo de 5. Certo? se o n for múltiplo de 5, aí o k que apareceu ali que faz com que o expoente de x seja zero vai ser um inteiro. Então, vai ter um termo que não depende de x. Certo? Então, tem que ser inteiro isso aqui. Tem que ser inteiro. Portanto, n tem que ser múltiplo de 5. Então, são esses valores possíveis aí. O n tem que ser um elemento do conjunto zero. Se o n for zero, é óbvio que vai ter um termo que não depende de x, porque esse negócio todo aí é elevado a zero. Vai ser 1 que não depende de x. Vai 5, 10, 15, 20, 25. Lembrando que o n é um número natural, então tem que ser um inteiro positivo. Essa é a resposta. n tem que ser um número natural múltiplo de 5. Vocês entenderam? Porque alguém tem que cortar com aquele 5 que está embaixo. Não vai ser o 2 que vai simplificar o 5, então tem que ser o n para que o k seja o número inteiro. Se o k não fosse inteiro, então não ia ter nenhum termo que ia satisfazer que o expoente do x ia ser zero. Então não ia ter termo que não depende de x. Alguma pergunta nessa? vamos fazer só a outra também que é rapidinha que é só uma argumentação que eu vou dar rápida e depois a conta é a gente faz em uma linha depois. Determine a soma dos coeficientes do desenvolvimento de 2x² menos 3y elevado a 1991. Essa questão realmente não vai ser muito não vai dar para sair expandindo tudo e depois somar, porque não vai rolar. Exatamente. A ideia é essa. Certo? Vê só. O que é que é isso aqui? Isso aqui é somatório de k igual a zero até 1991 de binomial de 1991 sobre k vezes 2x² elevado a 1991 menos k vezes menos 3y elevado a k. Ou seja, isso aqui é somatório de k igual a zero até 1991 de 1991 sobre k vezes 2 elevado a 1991 menos k vezes menos 1 elevado a k vezes 3 elevado a k vezes x elevado a 2 vezes 1991 menos k sobre y elevado a k então o meu o meu o meu desenvolvimento vai ser isso aí a soma dos coeficientes é isso aqui só é claro que eu não vou sair calculando tudo tudo isso mas o que eu quero é o que eu tenho aqui no meu binômio no meu binômio inteiro sem considerar o que envolve o x e o y se eu não quero que apareçam o x e o y é a mesma coisa que eu substituí eles por quanto como o Tarcísio falou se eu não quero que eles apareçam é só substituir o x por 1 e o y e o y por 1 x e y são variáveis então eu posso substituir eles pelo que eu quiser e aí se eu substituir o x e o y por 1 esse somatório que aparece aí vai ficar só a soma dos coeficientes tá certo então fazendo x igual a y igual a 1 só fica a soma dos coeficientes mas então se a soma dos coeficientes dá se eu fizer x igual a y igual a 1 aqui então ela também vai dar se eu fizer x igual a y igual a 1 aqui só que aqui agora é muito mais fácil né se eu vier aqui e substituir x igual a 1 e y igual a 1 aí vai aí vai dar o que? 2 vezes 1 elevado ao quadrado menos 3 vezes 1 elevado a 1991 isso dá menos 1 elevado a um número ímpar que é menos 1 tá certo? uma outra é pronto uma outra observação aqui por exemplo é que vê quando a gente olha para o triângulo de Pascal a gente tem 1 1 1 1 2 1 1 3 é 3 e 1 1 aí 4 aí agora eu somo esses dois aqui aí dá 6 aqui dá 4 de novo aqui dá 1 aí 1 5 soma esses dois aqui aí dá 10 aqui soma esses dois aqui dá 10 aqui aqui dá 5 de novo aqui dá 1 e assim por diante a soma dessa linha dá 1 a soma dessa linha dá 2 a soma dessa linha aqui dá 4 a soma dessa linha aqui dá 8 a soma dessa dá ó 1 mais 4 dá 5 aqui dá 5 de novo mais 6 do meio 16 aqui deu quanto? 6 mais 6 12 mais 20 32 1 é 2 elevado a 0 2 é 2 elevado a 1 4 é 2 ao quadrado 8 é 2 ao cubo 16 é 2 à quarta 32 é 2 à quinta então em geral a soma dos números binomiais com o mesmo n ou seja a mesma linha do triângulo de Pascal dá 2 elevado ao n então eu estou dizendo que n sobre 0 mais n sobre 1 mais n sobre 2 mais blá 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 mais até n sobre n dá 2 elevado a n como que eu posso ver isso de uma forma simples de demonstrar? posso olhar para o seguinte eu sei que a mais b elevado a n é somatório de k igual a 0 até n de binomial de n sobre k a elevado a n menos k b elevado a k então se eu ignoro essa parte aqui só me resta a soma dos números binomiais que é exatamente o que eu tenho aqui então se eu quero ignorar isso basta eu fazer a igual a 1 e b igual a 1 substituo as duas variáveis por 1 que elas somem faço isso do lado direito aparece essa soma aqui que eu quero faço isso do esquerdo vai dar o que? 1 mais 1 elevado a 2 2 elevado a n então é uma propriedade interessante dos números binomiais também dá para demonstrar isso aí usando argumentos de conjuntos eu não vou fazer mas vou deixar vocês se vocês tiverem curiosidade para vocês pensarem um pouquinho tá ok? seria o seguinte se você pega binomial de n sobre 2 você está pegando a quantidade do número de subconjuntos você está pegando um conjunto que tem n elementos aí por exemplo binomial de n sobre 2 é combinação de n para escolher 2 então é o número de formas que eu tenho de escolher 2 dos n elementos do conjunto sem importar a ordem ou seja eu estou formando algum subconjunto com dois elementos então tenta pensar nisso aí lembrar da forma que a gente viu lá no comecinho para o número de subconjuntos de um conjunto a fórmula para o número de elementos do conjunto das partes que era 2 elevado a n então não vou dar nenhuma dica nunca estou dando spoiler demais aí se vocês quiserem mais alguma ajuda vocês me avisam tá certo? mas dá para fazer essa mesma demonstração usando teoria de conjuntos mesmo como a gente viu lá atrás tá certo? então eu vou finalizar hoje aqui tá certo? se vocês tiverem alguma pergunta vocês podem ficar à vontade para perguntar ou então esperar terminar aqui a gravação que aí a gente conversa mais um pouquinho e aí semana que vem a gente continua tá? deixa eu finalizar logo aqui que é a gravação e aí a gravação